Pessoal, nós estamos aqui em Santa Cruz. Vocês estão acompanhando o incêndio que houve aqui, nos jesuítas. É isso aqui, pessoal, é um lugar que eu vinha muito, porque isso aqui tem talvez o maior conjunto Minha Casa Minha Vida do Rio de Janeiro. Foi feito ainda no governo do Lula e da presidenta Dilma. Você vê como a questão do déficit habitacional é forte. Aqui existiu uma ocupação há quase quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Olha, se vocês verem a imagem do incêndio aqui, olha. Não sobrou nada, nada, nada nesse momento. Você estava aqui no começo, né? Estava, estava. Eu ajudei a levantar barraco, mas hoje a dia é ver tudo caído aí no chão. Na hora do incêndio. Na hora do incêndio. Na hora do incêndio eu não estava. Eu estava aqui ajudando o povo, tirando tudo. Tudo de derroca, porque eu pude vir tirar, eu tirei. Bicho, as coisas das pessoas que estavam trabalhando. Estou desde ontem aqui, como é que o meu estado, como é que eu estou toda suja. Nós estamos indo lá no colégio Mésimo da Silva, que o pessoal está lá, está alojado lá. E eu, sinceramente, você vê... O senhor agora está precisando totalmente de muita ajuda, velho. Tanto em roupa, calçado, remédio. Tem criança doente também. Tem mulher também doente. Tem grado. Eles estão tudo em choque de crise. E precisa de casa, né? E precisa de moradia. Precisa de moradia. Moradia é o principal. O pessoal já está passando por muito tempo nessa batalha aqui. O meu filho é um dos que perdeu tudo aqui. O que eu entendi na reportagem que eu vi hoje, é o abrigo ou nada. É hora das autoridades... O abrigo ou nada? O que eu quero obrigar o povo a ficar no abrigo ou abrigo ou nada. Eu acho que o povo tem o direito de escolher como o povo tem o direito de ter uma vida digna. O que aconteceu aqui, se queimar aqui, não foi bicho que foi tirado daqui. Foi ser humano. O Eduardo Paes veio, falou... Eu achei bonito as palavras dele. Mas o que eu quero achar mais bonito é ver a prefeitura agir. Não é ontem, nem daqui um mês ou dois meses, um ano, dois anos. É agir. Porque a prefeitura, se tem um nome a zelar, ela primeiro tem que fazer aquilo que ela fala. O homem, pra ser homem, ele tem que cumprir o que faz. Olha, mexe, eu virei vereador. Eu vim muito aqui na época da campanha. Porque desde a época que isso aqui foi inaugurado Minha Casa Minha Vida. E eu vim muito aqui. Eu tô vindo aqui pra dizer como vereador que a gente vai estar lá perto. Tamo indo pro Miesmo da Silva. O pessoal tá precisando das coisas. É, tamo... Miesmo da Silva. Vamos fazer uma campanha de arrecadação. A prefeitura tá fazendo. Mas o fundamental é moradia. Agora é moradia. E você sabe, ó... Esse... Não, nós vamos entrar. O meu medo é só que não trate as crianças mal. E as pessoas que precisam mal. Porque eu sou a pessoa que eu sou evangélico. Se religião, não se diz em nada. Mas eu digo uma coisa pra vocês. Olha só, seja qualquer tipo... Eu também, eu tô arrebentada. Seja qualquer tipo de ocasião... Tudo lascado. Tem que agradecer a Deus por não ter morrido ninguém. Tem que ter um respeito ao ser humano. Mas vamos ter reconhecimento. Eu creio que Deus tem uma vagi... Só morrer o bicho. Tá ali. Todo mundo quer um... Quer um... Digno pra morar. Ficar morado das famílias. Não forra... O povo só quer morar. O povo só quer ter paz. Entendeu? Todo mundo quer nada de... A mais... Já sofreu muito aqui nessa terra. Aqui quatro anos. Olha, pessoal. Esse é o ponto central daqui. Essas pessoas estão aqui há quase quatro anos. Já fizeram protestos na Avenida Brasil. Já. Estavam completamente abandonadas. E o que a gente exige aqui é moradia. Eu, como vereador, vou estar em cima disso. Aqui no Brasil, nós tínhamos o Minha Casa Minha Vida, projeto. Na verdade, o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, praticamente deixa de existir. E agora o fundamental é a assistência a essas 250 famílias. Nós estamos indo lá pro Miésimo da Silva. E pra conversar com as pessoas, pra ver como é que tá lá o atendimento, pra discutir. Tem muita gente que não quer ir pro abrigo. É, tem muita gente que realmente se acha mais complicada a situação dentro do abrigo. Que é realmente uma casa, pra poder reconstruir a vida. As pessoas perderam tudo. É o início de uma nova vida. Entendeu? Vai começar tudo do zero. Essa é a realidade. Tá bom, meu irmão. Tem que ver as alternativas. Onde é que existe espaço vago em Minha Casa Minha Vida. Aluguel social é uma alternativa. Até ter o Minha Casa Minha Vida. O fundamental é que a prefeitura garanta a construção de Minha Casa Minha Vida. Pra essas pessoas aqui. Tá bom, pessoal. Nós estamos indo lá pro Miésimo da Silva. Um abraço. Um abraço.